A CIDADE NO BRASIL 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 Dizem que o rei Saul foi acusado pelo profeta Samuel pela arrogância Significa que Deus também o abandonou Se Deus não está com o nosso rei, o que será de nós? Por que se preocupar? Ficam preocupados o dia todo, sem motivo Deus não vai abandonar seu povo Ele vai nos guiar com suas mãos fortes e confiáveis A comida está pronta Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando deixarão de agir como crianças? Deviam se envergonhar Somos o clã de Judá Os descendentes escolhidos de Abraão Como Jacob previu Um dia o governante de Israel será um filho de Judá Um filho de vocês Então portem-se de acordo Lembrem-se DIGNIDADE E ORDEM Somos os descendentes de Judá Então vamos sempre lembrar DIGNIDADE E ORDEM Ordem é obediência Segundo, traga água Terceiro, água 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 Por que eu tenho que ser o último sempre? Vão cuidar das ovelhas no pasto É claro, pai Vamos cuidar das ovelhas E não esqueçam Ordem é dignidade Segundo, vai cuidar das ovelhas Terceiro, as ovelhas Água Água Tá bom, tá bom, tá bom Obviamente vai sobrar pra mim Até mais Vou cuidar das ovelhas Música 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 Amém. 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 Profeta Samuel, o que o traz ao meu lar? Não se preocupe, eu vim ver seu filho. Meu filho? Não se preocupe, eu vim ver seu filho. Não se preocupe, eu vim ver seu filho. Não se preocupe, eu vim ver seu filho. Davi, Davi! Onde você está? Davi, cadê você? Estou aqui. Nosso pai quer vê-lo agora mesmo. O Davi está aqui. Papai? Ajoelhe-se, Davi. Este é o profeta Samuel. Eu vi os outros sete irmãos. Mas o senhor não me ordenou que ungisse nenhum deles. Então, este menino aqui, ele é o escolhido por Deus. Ele receberá a unção. Ele receberá a unção. Deus, meu senhor, eu verti seu ungüento de acordo com seu desejo. Abençoe-se, Davi, e o proteja. Não deixe ninguém saber disto, ou Saúl tentará machucar este menino. E atacar? Atacar! Bloquear! Bloquear! Ah, princesa, por que ela perde tempo com espadas e bastões? Por que não bonecas e lindos vestidos? É, eu acho bom. Assim ela fica independente. Mas uma princesa deve tentar ser graciosa e elegante. Muito bem. Jonatas, agora vamos voltar de verdade. Lá vou eu! Ah, você escapou! Mas desta vez... Mical, cadê você? Oh, onde está a princesa Mical? Cadê você? Está aqui? Eu estou aqui! Olha aí, minha irmãzinha. Por um momento eu achei que ela tinha esmagado você. Não pare! Tem certeza? Você está bem, Mical? Desta vez eu vou bloquear. Vamos! Está tudo bem, então. Pronto? Precipe Jonatas, tem uma mensagem urgente. De novo? Eu estou pronta! Anda! Não vá, Jonatas! Vamos brincar! Jonatas! Jonatas! Não se preocupe, princesa. Ainda podemos brincar. Não! Eu quero brincar com o Jonatas! Jonatas! Vai! Pai! Por favor, pare! Acalme-se! Eu fui amaldiçoado! Mas ninguém vai tomar meu trono! Este lugar é meu! Meu! Pai! Fique longe! Eu sou o rei! Eu sou o rei! Eu sou o rei! Um espírito mau está perturbando o rei. Contrate um bom músico para tocar arpa por um rei. Isso afastará qualquer espírito mau. Um músico? Ah! Eu sei tocar arpa! Eu sei! Eu sei! Soube de um menino em Belém, filho de Jessé, que é um ótimo arpista. O nome dele é Davi! Davi? Davi? Quem é esse? Não pode ser melhor do que eu! Quem é Davi? É mais bonito do que eu? É inteligente como eu? Eu sou a droga! Eu sou a droga! Ahnão! 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 É sistema do que eu teusar a sabidão. Ele me guida em um caminho da qualificação! For His name's sake Even though I walk Through the valley of the shadow of death I fear no evil For You are with me Your rod and Your staff They comfort me You 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 comfort me Venha comigo, Davi Vou lhe mostrar seu quarto Ninguém vai tomar meu trono Aqui, esse é o seu quarto Meu quarto? Só pra mim? É claro Já é tarde, Davi Descanse um pouco Legal! Finalmente um quarto só meu Demais! Ontem mesmo nós oito dividíamos uma cama minúscula Empurrando, chutando, caindo Mas hoje eu tenho um quarto só meu Maior que o quarto da casa Meu quarto, só meu Meu quarto! Posso fazer a bagunça que eu quiser E ninguém vai me mandar limpar Olá! Você cantou muito bem Cante de novo O que? Que música? O que você quiser Pode ser a que já cantou Vamos, cante! Está bem Parece que precisa de um tempo pra se aprontar Eu vou ficar quieta Comece a cantar Open up, people Open up, people Open up It's a beautiful day There's so much love here Can't you see? All creation is shouting out Can you hear the birds sing? Do you feel the breeze in the air? The gentle stream and oh yes The gentle stream and oh yes Hello, Mr. Sun Open up, people Open up Open up, people Open up Open up, people Open up Foi fantástico! Você é bom demais Como é que você canta assim? Pobrecinho Parece um rato molhado Não, ah não Princesa, está tudo bem Está toda molhada Princesa? Perdão Não sabia que era a princesa Olha só pra ele Molhado como um ratinho afogado Foi divertido Mas eu tenho que ir agora Precisa do meu Sono Restaurador É guerra, guerra Um exército de Filisteus está se preparando para atacar Filisteus Avise imediatamente o exército E mande todos os soldados ao vale de Elah Essa é a lança do rei Vá correndo atrás dele Sim senhor Aonde pensa que vai? Não ouviu? Os Filisteus estão invadindo Mas aonde você vai? Eu vou à guerra Carrego as armas do rei E se quiser me ouvir cantar de novo É só esperar Eu tenho que ir Tchau Que idiotice Ele acha que a guerra é um tipo de jogo Vocês tem medo de um homem? Podem mandar seu campeão para uma luta contra mim Se ele me derrotar E sabemos que isso não vai acontecer Nós seremos seus escravos Mas se eu vencê-lo Vocês serão nossos escravos O que vocês acham? Vamos vencer Quem vai lá calar a boca dele? Soldados! Não há ninguém entre vocês Ninguém capaz de calar a boca de Golias Se alguém fizer isso Lhe darei tesouros que não será capaz de contar E a mão de minha filha em casamento Ninguém? Ninguém? Aquele a quem chama de Deus Está morto Majestade, eu lutarei Você é jovem demais O Senhor Deus me protegerá das mãos daquele monstro filisteu Então pode ir Seu desafio foi aceito Esse é o melhor do seu exército Menininho Vou cortá-lo ao meio E dá-lo de comida aos passarinhos Você confia em sua espada Eu venho em nome do Senhor Deus de todos Homens, atacar! Vencemos! Derrotamos os filisteus Vencemos! Derrotamos os filisteus! Pode me dizer É verdade que enfrentou o gigante e venceu? Não minta Sim Mentiroso, como um menino pode vencer um gigante? Admita, que truque eu sou, conte Não acredita No seu marido? Marido? Quem? Você? Sim, eu Não, jamais, eu não vou me casar com um menino pastor Me calma, o que está fazendo? O Davi está inventando que vamos nos casar Foi isso que ele disse? Fale pra ele, diga que princesas não se casam com plebeus Ah, minha doce princesa, ele é um plebeu, mas... Isso é verdade Mentiroso O nosso pai prometeu sua mão àquele que vencesse Golias E foi isso que o Davi fez Papai! Promessa é dívida Mas não agora Os dois são jovens demais Você será a mulher de Davi Não pode ser tão ruim Até que ele é legal Ele pode cantar pra mim e aposto que sabe lutar também Ele pode ser meu guarda-costas A partir de agora Davi será o encarregado de toda defesa militar contra os filisteus Davi Davi mais uma vez derrotou os filisteus Desde que deixou a defesa a cargo de Davi Nós temos evitado invasões Salve Davi! Saul matou milhares E Davi matou dezenas de milhares Eu tenho milhares E Davi? Dezenas de milhares? Então agora Meus próprios súbditos o colocam acima de mim O que farão em seguida? Vão me derrubar e pôr Davi em meu lugar? Pai, o senhor sabe que Davi é seu súbdito mais fiel Majestade Eu lhe trouxe dois mil prisioneiros e a riqueza deles Tudo isso agora é seu Qual é o problema? Eu estava testando os reflexos do meu melhor guerreiro Isso foi impressionante Estou muito cansado agora Pode se retirar Também deve estar cansado Eu acompanho você Tem alguém esperando você no jardim Vai até lá Ah, meu Deus O que eu posso fazer? A inveja incute o ódio no coração do meu pai Para machucar Davi Por que isso acontece? Princesa, princesa Você não é mais uma criança Lembre-se Graça e elegância Sobretudo diante dos homens jovens Certo? Sim, Marion Não esqueça de ficar ereta Eu já entendi Oh, o herói voltou Mikal, como vai? Eu já soube Mais uma grande vitória Não houve nenhum truque envolvido Ai mesmo? Oh, meu Deus Vamos ver se nosso herói faz jus à fama Então, acha que minha fama é apenas um engodo? Se fosse, eu não o consideraria meu herói Se fosse, eu não o consideraria meu herói Quando eu era jovem Quando eu era jovem Quando eu era jovem Do você lembre-se Sing, porque minha fama é apenas um engodo? Se fosse, eu não o consideraria meu herói Se fosse, eu lembre-se Se fosse, eu não o consideraria meu herói Quando eu era jovem Quando eu era jovem Eu lembre-se Eu lembre-se E me lembre-se Se fosse, eu não o consideraria meu herói A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas a noiva tem um preço. Antes do pôr do sol de amanhã, traga-me os brincos de cem soldados filisteus. Papai, isso é ridículo. Como Davi pode derrotar cem homens sozinho? Será um pedido tão ridículo assim? Imaginei que alguém indisposto a casar com minha filha seria capaz de mostrar seu valor. O rei terá tudo o que deseja. E terá antes do pôr do sol de amanhã. Davi! Eu voltarei logo. Davi, não! Eu vou esperar. Abner, providencie para que ele não volte. Irmãos? Como? Vamos com você. O rei Saúl deixou claro que devo cumprir esta missão sozinho. Não vê que é uma armadilha? O rei Saúl o enviou sozinho para enfrentar centenas de soldados. Ele quer a sua morte. Nós iremos com você. Mas se eu não cumprir a minha promessa, talvez não possa me casar com ela. Eu vou sozinho. Davi! Deixe-no ir. Se ele não voltar até amanhã, eu vou me vingar por ele. Deus Todo-Poderoso, proteja meu irmão! Deus Todo-Poderoso, proteja meu irmão! Preciso dividi-los primeiro. Ei! Vocês! Filisteus! É um ataque! Homens, preparem-se para lutar! Onde estão? Eu vi um deles ali. Estão aqui! Peguem-nos! É apenas um homem contra todos nós. Encontre-no! Está ali! O israelita! Está ali! Estou pronto! Está no campo de água! Espera. Meu Deus, meu Deus, é minha fortaleza, me proteja. Meu Deus, meu Deus, é minha fortaleza, me proteja. Meu Senhor, és meu refúgio e minha salvação. Meu Deus, meu Deus, é minha fortaleza, me proteja. Por favor, poupe minha vida. Eu cuidarei pessoalmente desse verme. Não. Não permito que derrame sangue de outro israelita. Princesa, princesa, Davi voltou. Majestade, eu lhe trouxe o dote de Mikal. Aqui estão os brincos de cem soldados filisteus. Majestade, com certeza era um dos filisteus. Agora eu tenho sua bênção para casar com Mikal? Devemos matá-lo. Ele quer roubar o meu reino. O que estão esperando? Matem-no! Fuja, Davi, rápido! Atrás dele! Por favor, pai, Davi é um homem protegido por Deus. O senhor vai se opor a ele? Abner, atrás dele! Finalmente, nossa linda, linda princesa vai se casar com o bravo guerreiro Davi. Nossa linda, linda princesa! Davi, o que aconteceu? O seu pai quer me matar. Papai, matá-lo, por quê? Eu não sei. Depressa, tranque o portão, rápido! Sim, princesa. Abra a porta! Por que isso está acontecendo com a gente? Eu não sei. Não. O que vamos fazer? Minha nossa, eles vão derrubar a porta. Não, Davi, fuja! Quando Abner entrar, nem eu vou conseguir detê-lo. Mikal. Davi. Derrubem a porta! Ali! Davi está no telhado. Atrás dele! Nós o perdemos. Ele não pode ter saído do castelo. Guardem o portão. Papai, por que está fazendo isso? O que ele fez? Você ama Davi mais do que o seu próprio pai? Deixaria ele me matar para tomar meu reino? Não está falando sério. Este é o meu trono. Minha coroa. Meu reino. Ninguém vai tomar o que é meu. Nem mesmo você. Não tem direito. Não tem direito. Davi. Há muitos soldados no portão Como eu vou escapar? O príncipe! Davi, o príncipe Jônatas. Adeus, Davi. Davi escapou em segurança, Mikael. Jônatas, o que eu fiz para merecer isso? O que Davi fez? Não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade. General, aqui devemos a visita. Não como há três dias. Por favor, qualquer coisa. Temos apenas pão usado em sacrifícios. Coma um pouco disso. Obrigado. O general também precisa de uma arma. Esta espada pertenceu ao seu primeiro adversário, Golias. Obrigado. Onde vai? Bem, já que o rei Saul quer me matar, preciso deixar o país. O sacerdote Abimelec deu armas e comida a Davi. Abner, mate Abimelec e todo o seu clã. Mas Abimelec é um sacerdote de Deus. Qualquer um que ajude meu inimigo também é meu inimigo. Execute-os. Somos homens de Deus. Não teme o julgamento do Senhor. Você cometeu traição. Merece seu destino. O Senhor irá retribuir... O Senhor irá retribuir... Meu Deus, meu Senhor, me diga o que fazer. Merece seu destino. Merece seu destino. Merece seu destino. Merece meu destino. Amém. 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 Vinte. Trinta. Não. Muito mais. Quem são vocês? O rei Saúl os enviou. Pois me acharam. Venham. Sou eu. Eliabe. Meu irmão. Davi. Samar. Começamos a procurá-lo assim que soubemos o que aconteceu. Alguém disse que o viu aqui. Viemos imediatamente. Meu rei, oferecemos nossas vidas a ti. Eliabe, o que está fazendo? Sou eu, seu irmão caçula. Acontece que o profeta Samuel o untou como escolhido de Israel por Deus. Sim, você é meu irmão, mas também é meu rei. Rei Davi! Irmão Samar. Rei Davi! Rei Davi! Rei Davi! Rei Davi! Rei Davi! Rei Davi! Veja, quatrocentos homens se juntaram para lutar por você. We are four hundred warriors. We are four hundred warriors. We are putting down our lives for you. Our lives is your life. We're gonna fight for you. Our life is your life. We are four hundred warriors. We are four hundred warriors. Música É só ordenar e atacaremos o rei Saul agora. Eu mesmo matarei Saul. Não. Por quê? Por quê? Não importa o que tenha feito a mim, não devemos machucar alguém ungido por Deus. Majestade, dizem que Davi reuniu centenas de soldados no deserto de Zife e está formando um exército. Então a verdade finalmente surgiu. Ele está formando um exército contra mim. Abner, prepare as tropas. Eu conduzirei pessoalmente. A Zife! Davi, onde você está? Eu não estou te achando. Davi, eu vim ajudá-lo. O quê? Uma mulher? Princesa Mikau. Pensamos que era um espião de Saul. São soldados de Davi, não são? Onde ele está? Eu preciso vê-lo. Ele está... O Davi não pode vê-lo. Você não é Eliabe? Sim, sou irmão de Davi, Eliabe. Eliabe, eu imploro, por favor, eu preciso falar com Davi. Volte para casa. Eu vim até aqui só para vê-lo. O rei Saul quer matar meu irmão e você é filha dele. Mas eu amo Davi. Seu amor não vai fazer diferença. Enquanto os dois não morrer, Saul e Davi não pararão de lutar. Não! Davi e eu... Nunca deveria ter se conhecido. Vá embora. Um dia seu pai morrerá por nossa espada. Não! 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 Amém. 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 Preciso vê-la. Eu segui conhecendo os riscos. Se vai ver a princesa, é melhor me matar agora. Abissai. Nicole! Davi, o exército de Saúl está vindo para cá agora. Não podemos mais nos esconder. Vamos nos preparar. Ali, é lá que estão escondidos. Não deixe ninguém escapar. Especialmente Davi. Foram embora. Eles fugiram. Senhor! Veja. Rastros de cavalos. Eles foram naquela direção. Sigam-nos. Não os deixem escapar. Estamos procurando a horas. Eles sumiram. Sumiram? Há centenas deles. Não podem simplesmente desaparecer. Continue procurando. Sim, senhor. Parece cansado, majestade. É melhor descansar. Sim, seria bom. Sim, seria bom. Sim, seria bom. Davi, o senhor pôs o inimigo em suas mãos. Aproveite a chance e vamos. Se o deixar escapar, vai pagar com a sua vida. E agora? Vamos voltar. É uma ordem. Aproveite a chance. Veja, este é o tecido de sua vestimenta. Eu poderia ter tirado sua vida. Não vê que não tenho a intenção de machucá-lo? Estão indo para a colina de Áquila. Ele não pode fugir. Não o percam de vista. Não o percam de vista. Senhor, está muito escuro. Não vamos encontrá-lo. Vamos acampar e prosseguir a busca pela manhã. Eu vou à tenda de Saul com Abissai. O restante fica aqui. Abissai, vamos. 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 Abissai, ele ainda é nosso rei. Vamos agora. Abner! Acorde! Hein? Quem falou? Quem me chamou? Abner, você ficou sonhando enquanto seu mestre corria perigo. Esse não é motivo suficiente para sua dispensa? Quando corri perigo? Olhe em volta, Abner. Tente achar a lança e o jarro de água do seu mestre. Minha lança? Meu jarro d'água? Veja, rei. Aqui estão a sua arma e sua bebida. Nas minhas mãos! Então ele entrou enquanto eu dormia? Deus pôs sua vida em minhas mãos mais de uma vez. Mas eu não machuquei o rei escolhido por Deus quando tive a chance. Assim como dou valor à sua vida, Deus dá valor à minha e me protegerá de qualquer perigo. Deus está com Davi. O Senhor com Davi. Deus olha por Davi. Deus o protege. Deus me abandonou. Deus me abandonou. Majestade, Davi está fora de alcance agora. Ele chegou à região de Zikagli, em Gat. É território inimigo. Não podemos continuar nossa busca. Davi, meu querido Davi. Será que você sente tanta saudade de mim enquanto eu sinto de você? Davi. Davi, Davi. Como você está, Mikau? Mikau. 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 O rei Saul não o seguirá até aqui. Devemos começar a construir seu reino. Uma nação não pode ter dois reis. E o rei Saul é o legítimo governante de Israel. Nós vimos quando o profeta Samuel veio e o ungiu como rei. Sabe que o Senhor já abandonou Saul. O verdadeiro rei de Israel é você. Você é o único rei de Israel. E o que é 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 o Guerra! Guerra! Davi, o rei Aquis está invadindo Israel. As tropas filisteias estão a caminho do castelo de Saul. Se preparem todos para a batalha. Batalha? Ao lado de quem? De Israel, é claro. Ouça o que está falando. Acha que Saul vai recebê-lo de braços abertos? A primeira coisa que fará será jogar a lança contra você. Vamos acabar lutando contra nossos compatriotas israelitas. Então, o que devo fazer? Essa guerra não é sua. É entre o rei Saul e os filisteus. O problema é dele. Se Deus ainda quiser que Saul seja rei, ele será vitorioso. Caso contrário, ele vai ter o que merece. Lá estão. São muitos. Há pelo menos dez deles para cada um de nós. Samuel! Traga Samuel a mim. Senhor, o profeta Samuel morreu há cinco anos. Ah, é. Ele morreu. Então, um sacerdote. Devemos oferecer um sacrifício a Deus para que nos ajude. Não há sacerdotes. O quê? Por quê? Você matou todos quando ajudaram Davi a fugir há alguns anos. Se estão todos mortos, tragam um mago para trazer de volta os mortos. Pai, Deus não vai gostar disso. Um mago! Seguindo. Já! Pai, Deus não vai gostar disso. Pai, Deus não vai gostar disso. Pai, Deus não vai gostar disso. É o profeta Profeta Samuel Os filisteus lançaram um exército contra mim São muitos deles Não sei o que fazer Por favor, me ajude Deus o escolheu para ser rei Mas você só trouxe desgraça com seu orgulho Ele entregará você aos filisteus amanhã Você e seu filho morrerão pela espada Amanhã Amanhã? 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 atrasar saúl atrasa ele jonathás pai Deus me abandonou Rei Saul morreu? Aqui está a coroa dele O exército do rei foi aniquilado Príncipe Jonatas também morreu Jonatas 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 Teu adorno, ó Israel Jás ferido sobre teus montes Tombaram os valentes Filhas de Israel Chorem por Saul E meu irmão Jonatas Senhor, os filisteus se dirigem para o castelo do rei Vem cá Tenha calma, Davi Esta guerra não é sua Saia da minha frente Não é sua Cadê o meu pai? Acabou, princesa, acabou. Seu pai e seu irmão. Os dois morreram. Os soldados israelitas estão mortos ou fugiram. Meu pai e meu irmão morreram. Matem todos. Não deixe ninguém escapar. Não deixe ninguém escapar. Papai e Jonatas morreram. Não me resta mais nada neste mundo. Eu só queria ter visto o Davi mais uma vez. Quem é o próximo? Mais alguém? É Davi. Foi ele que matou Golias. Davi. O que vocês estão esperando? Com medo de um homem? Não posso derrotar todos. O que vamos fazer? Israel não será derrotado. O Senhor Deus está conosco. 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 Afugentamos os filisteus. Eles voltaram à terra deles. Vida longa ao novo Rei de Israel. Rei Davi. É da vida! É da vida! É da vida! É da vida! Cuida-se ao rei! Cuida-se ao rei! Cuida-se ao rei! Olhe para eles. Deus nos encarregou de cuidar de todas essas pessoas. Como um rebanho de ovelhas para um pastor. Nosso trabalho é conduzi-los a pastos mais verdes, seguindo os designos de Deus. Davi governou durante 40 anos. Ele foi o maior rei que Israel já conheceu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL